Escorpião, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você continua indo e vindo entre arrependimentos do passado e planos para o futuro, olhe para a frente, você está voltando a ficar em forma e seus pés estão ansiosos para fazer mais exercício, isso vai deixar o seu corpo mais forte também. Humor, você está ganhando a confiança das outras pessoas, é hora de convencer as pessoas que poderiam apoiá-lo e estar com você ao longo do caminho. Amor, um diálogo dentro de sua vida amorosa será essencial, este é o momento para esclarecer mal entendidos, mesmo que eles não sejam tão importantes, isso vai melhorar notavelmente o seu relacionamento. Dinheiro, um ambiente de grupo vale dar os recursos necessários para executar corretamente o seu projeto, escute o que as pessoas dizem, trabalho, você vai mudar de rumo e pode ser forçado a entrar em detalhes técnicos. Tenha um bom dia escorpião, até amanhã.